Música Tudo coisa dos infernos aí, cara Mas esse avenidão agora acabou Agora o avenidão cavou Aí o... Seria o tempo forte pra cravar Na... no... no tempo forte Tá escrito o quê? Soundgarden? Escova Nirvana Escova do Nirvana, né? Pode crer, pode crer Eu não sei, mas eu não falo. Vamos lá. Vamos lá.